Continuando, agora nós aprenderemos como construir uma questão do tipo múltipla escolha. Dentro da disciplina, nós vamos até banco de questões. Criar uma nova questão, escolher a questão do tipo múltipla escolha e clicar em adicionar. Neste momento, deveremos também escolher em qual categoria esta questão será construída. Ela é uma questão na qual classificaremos como objetiva. Nome da questão, colocarei aqui então como questão 2. Texto da questão, aqui é o enunciado. Copiaremos do nosso arquivo. Normalmente, eu deixo em branco. Isto é o primeiro feedback. Neste caso, contém apenas uma resposta correta. Caso tenha mais, basta o professor escolher múltiplas respostas corretas. Eu deixo marcado o padrão, que é de misturar as opções. Então, a cada tentativa do aluno, as opções dentro da questão serão misturadas. E basta agora, em cada campo, colocar cada uma das sentenças. E o que é importante? Você não precisa necessariamente preencher os 5 campos. E se precisar mais campos, basta clicar neste botão aqui, que ele vai colocando mais 3 opções. As que ficarem em branco, ele desconsidera depois. Se a sentença é incorreta, você deixa como nenhum em nota. E se ela for correta e for apenas uma sentença correta, você vai colocar como 100%. Se forem duas corretas, você vai colocar como 50% e assim sucessivamente. Vamos copiar a primeira sentença. E por coincidência, esta primeira sentença, ela é a sentença correta. Vamos aumentar aqui. E vamos colar. Apago o excesso. Como ela é a correta, eu vou atribuir a nota 100%. Então, independente da pontuação que eu der para esta questão, se o aluno marcar esta opção, ele vai ganhar 100% da pontuação dada a esta questão. Posso colocar um feedback ou não. Normalmente, feedbacks do tipo certa resposta ou resposta errada. Vou deixar em branco. Vou para a segunda opção. Vou aumentar aqui um pouquinho para eu poder visualizar melhor. E vamos copiar a segunda opção. Na escolha 2, ela não é a escolha correta. Então, vou manter como nenhum. E assim eu vou fazer para os demais campos. O professor tem que manter a atenção que, como os campos são muito parecidos e o campo feedback é parecido com o campo onde você vai escrever a sentença, tomar bastante atenção na hora de fazer esta transposição. preenchida todas as opções. Feita a última verificação, se foi atribuído os 100% à sentença correta, basta clicarmos em salvar mudanças. Caso eu queira revisar essa questão ou ver como ela ficou, basta clicar em editar, pré-visualizar. Sobre o Moodle, é um software livre de apoio à aprendizagem executado em um ambiente virtual de aprendizagem? É um repositório em nuvem? É um editor de texto? É um site da internet? Então, eu posso testar também aqui se eu coloquei a resposta correta ou não marquei a resposta correta. Vamos enviar e finalizar. Sua resposta está correta. Então, é sempre bom fazer esse teste na medida que você vai criando o seu questionário. Ok? O que você vai criando o seu questionário?